Claro, você é muito esperado aqui no Porto, então estamos a te esperar, vamos aguardar, boa viagem, que chegue bem, e também sobre a tua saúde, desde a operação, vem continuar a dar sucesso. Presto Ahu Angel, senhor, tira a mão as patentes, tira a mão as patentes, tira a mão as patentes, respeita a farda, respeita a farda, respeita farda, respeita a farda, respeita a farda... Xê, faz o Raminitsu, faz o Raminita Xê, 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 batalhão Mama Samara está devolta pra meter ordem nesta casa A idade dela que ladrar vai sentir o peso da pancada A duvidar? Deitar, fica calma, vai levar Até a vossa velha não pela e a mais boqueira vou pinar Podem me chamar, faltadora, não quero saber, eu vou pisar O mundo está na minha resposta, então começam a respeitar Vocês pra mim são pequenas, por isso é que fofos levar Antiguidade é um posto, tipo na grelha, arrasta o povo É muita boca na cabeça, tudo no beat do cachorro Antes de ter cachorro Tira a mão das patentes 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 Respeita a varda Respeita a varda Respeita a varda Respeita a varda E esse povo que gosta Faz o Raminitu Faz o Raminita Faz o Raminitu Faz o Raminita E o povo que gosta Faz o Raminitu Faz o Raminita Faz o Raminitu Faz o Raminitu Sempre clássico, muito clássico Sou bem tático no que faço É muito trabalho Samara com toda jogada Eles podem te suportar É muita rama na batata Não sei se eles vão aguentar Toma Se o Raminita Vida 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 Faz o Raminitu Toma Faz o Raminita Faz o Raminitu Tu 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 Raminita Faz o Raminitu Tu Faz o Raminitu Tu 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 Toma Melinho Música E Suca Brinada Reibis Música Em festas de cobras Só entra quem tem veneno Música Bites e cachorros Bota sinungo no bicho Música Bota sinungo no bicho Música Música Bota sinungo no bicho Música Música Música